momento agora. Denilson, eu sei que a sua folia ficou muito mais completa depois da goleada do Palmeiras, não é? Um time que foi lá, enfrentou a ferroviária e viu o estreante Borja, corajoso, com a camisa 12, eternizada por São Marcos, estreou e guardou, hein? Esse colombiano promete. Gostei dessa parada guardou. Guardou. Olha, soa bem. Prendi com você. Soa bem, né, rapaziada? Feriadão, estradas cheias para deixar a capital, mas muita gente permaneceu na cidade para acompanhar o Palmeiras no Campeonato Paulista. E olha que o tempo chuvoso poderia ser um bom motivo para não sair de casa, mas os palmeirenses colocaram mais de 26 mil pessoas no estádio para ver a equipe jogar com a ferroviária. Uma chance de tentar apagar a derrota no Clássico e dar um pouco mais de tranquilidade para Eduardo Batista trabalhar. Borja, o estreante do dia, começou o jogo no banco. E a etapa inicial não teve um ritmo muito acelerado, apesar do amplo domínio palmeirense. O primeiro bom lance só aconteceu aos 13 minutos. Uma linda troca de passes que acabou nessa cabeçada certeira de Keno, o primeiro dele pelo verdão. Keno! E na base do Tóquio, o Palmeiras conseguiu chegar mais algumas vezes, mas desperdiçou. William teve duas chances. O verdão diminuiu um pouco o ritmo no segundo tempo, mas logo depois a partida começou a se resolver. Dudu foi derrubado e o árbitro entendeu que foi fora da área. Os palmeirenses pediram pênalti. Na cobrança, Michel Bastos fez 2 a 0. A gente cobrou o juiz, porque tinha uma marca no campo do pé do Dudu, onde mostrava que a falta foi dentro da área. Pelo menos foi o que a gente viu ali. Só que pouco depois, o próprio Michel acabou cometendo a penalidade nesse chute de Alain Mineiro. Realmente pegou, eu tentei até sair da bola, mas acabou pegando mesmo na minha mão. Alain Mineiro bateu e Pras pegou, mas o árbitro Leandro Marinho mandou voltar. Na segunda chance, a ferroviária descontou. E o goleiro palmeirense se irritou e escapou do segundo amarelo. Ele cumpriu a regra à risca, então não tem o que eu falar. Só que a gente vê uma malhabilidade dos juízes nessa hora. Quando o cara adianta muito para tirar a vantagem da cobrança, tudo bem, mas eu não. Ele até deu uma paradinha, ele que me induziu a dar esse passinho. Não foi nem passo para a gente, eu saí da linha. Mas o juiz fez corretamente. Se eu tirei o pé da linha, ele tem que voltar. E quando a coisa apertou, o estreante Borja roubou a bola, tabelou com o Dudu e bateu firme para marcar seu primeiro gol pelo Palmeiras. A Dudu, Dudu domina para a Borja, vai fazer o primeiro com a camisa do Palmeiras, bateu, fez, 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 gol! Com a parada resolvida, ainda houve tempo para Roger Guedes deixar o dele. 4x1 e um pouco mais de tranquilidade para o Palmeiras. Atingimos o objetivo que era ganhar, ganhar com tranquilidade jogando futebol. A pressão aqui é constante, vai ser constante. O Palmeiras esse ano, acho que todo mundo sabe, vamos dizer, é muito difícil ser campeão da Libertadores, é um torneio dificílimo, tanto é que os times são uma, duas, três vezes no máximo campeão aqui no Brasil, né? Na Argentina tem mais títulos. Então é muito difícil. E as pessoas estão criando uma coisa que se o Palmeiras não ganhar a Libertadores esse ano vai ser um fracasso. Então essa pressão vai ser, vai ser muito grande. A gente tem que saber administrar isso e saber da dificuldade que é uma Libertadores.